Instapremium, se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tá em busca aí de mais informações sobre o Instapremium e nesse vídeo eu vou te explicar tudo que você precisa saber, então fica comigo até o final desse vídeo que é pra você entender direitinho, perfeitamente como funciona o Instapremium, como paga o Instapremium e quanto eu tô conseguindo faturar com o Instapremium, tá? Antes de mais nada, eu já quero começar esse vídeo te passando um alerta bem importante porque o Instapremium original, ele só é vendido no site oficial do próprio desenvolvedor, tá? Eu li alguns relatos de pessoas que perderam dinheiro a tentar comprar o aplicativo original do Instapremium e essas pessoas muito provavelmente acabaram clicando em algum link fraudulento, algum site clonado então muito cuidado pra que você não passe por isso, pra que você não tenha problema de expor os seus dados suas informações pessoais eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição o link do site oficial do Instapremium, tá? É nesse link que você deve clicar pra comprar é nesse link que você vai estar garantindo ou adquirir o aplicativo original não vai correr risco de colocar seus dados em site clonado e expor suas informações pessoais, tá? Bom, pessoal, o Instapremium, ele é um aplicativo de renda extra onde você vai fazer uma graninha extra só avaliando fotos, tá? Essas fotos aí são de grandes blogueiras, grandes influenciadoras, pessoas aí que trabalham com a internet, né? Com o que precisam ter bastante engajamento nas redes sociais, nas fotos, nas publicações em geral e elas estão cadastradas nesse aplicativo pra que a gente consiga ajudá-las com esse engajamento, tá? Eu vou explicar como funciona Primeiro você vai clicar nesse link que eu deixei vai fazer seu cadastro com todas as suas informações bem certinhas, tá? Coloca um e-mail válido que você não vai esquecer depois porque é por e-mail que você recebe o acesso ao aplicativo e também o passo a passo, as instruções pra você utilizar melhor, tá? Assim que você receber esse acesso por e-mail, você já pode baixar o aplicativo e aí você já pode começar a utilizar O aplicativo, ele é bem simples, intuitivo ele é compatível tanto com Android ou iOS então vai servir pra qualquer celular, tá? E assim que você baixar o aplicativo, você já pode começar a avaliar então vai começar a aparecer foto de uma blogueira, você deixa o like outra, vai deixando o like deixa o like em todas as imagens, todas as fotos todas as publicações que forem aparecendo pra vocês, tá? Quanto mais likes vocês deixarem nas fotos mais você vai ganhar, tá? E assim você vai ajudando o algoritmo desse aplicativo o algoritmo dessas influenciadoras a perceber que o conteúdo que elas estão ali publicando tem sim bastante relevância e isso aumenta a entrega orgânica delas, tá? Por isso que a gente está cadastrado nesse aplicativo pra deixar essas curtidas aí, tá? Quanto mais curtidas você for deixando mais o seu saldo vai aumentando e você consegue acompanhar direto dentro do aplicativo mesmo na parte superior já fica ali mostrando quanto você está conseguindo fazer com os likes que você está deixando, tá gente? É bem simples, bem facinho você só precisa mesmo ter um celular e um acesso à internet, tá? Quanto mais curtidas você deixar, mais você vai ganhando óbvio que não é esse aplicativo que vai te deixar rico ou milionário ele serve mesmo pra que você faça ali uma rendinha extra que vai te salvar aí no final do mês ou no final da semana, tá? Os pagamentos são feitos via Pix direto na conta bancária e geralmente entre 10, 15 minutinhos quando você solicita o pagamento ele cai, é bem rapidinho e inclusive aos finais de semana também, tá? Eu estou gostando bastante eu acho que é uma forma bem fácil até de aumentar, de fazer uma graninha extra, né? tendo em vista que não requer quase esforço da minha parte eu tenho que ficar ali só me dedicando ao uso do aplicativo mesmo e que eu posso fazer ali perfeitamente nas minhas horas vagas, tá? Eu consigo fazer em média por volta de 120 entre 80 e 120 reais por dia deixando as avaliações então eu considero sim uma boa forma de renda extra e eu super recomendo, tá? Então é isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo deixa aqui pra mim se ficou alguma dúvida nos comentários que depois eu volto pra responder vocês tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!